A vocês que nos dedicaram um amor incondicional, deixamos nossa eterna gratidão que vai além dos sentimentos. A saudade é mais forte, mas a lembrança de sua voz amiga, de seu sorriso, de seu abraço, realimenta o amor que jamais se apagará em meu coração. A faculdade procurou nos proporcionar todas as ferramentas necessárias para entrarmos no campo de trabalho. Quando desafiados ao realizar, realizamos. O resultado sempre foi um sucesso. Mais importante do que terminar o que começamos, é estarmos sempre dispostos a recomeçar e enfrentar com coragem os desafios da vida. Prometo que... Sejam conscientes de seus deveres para com nosso país e para com a humanidade. Agora vocês são nossos novos colegas de profissão. Tchau, tchau.